Eleição. Ó, vamos para o cenário de segundo turno para passar aqui para o Josias já com essa informação também da pesquisa Quest de ontem. Mais uma pesquisa que mostra a força de Nunes num eventual segundo turno com qualquer um dos candidatos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um crescimento aí de Marçal também num segundo turno, principalmente contra Boulos, né? Que era um cenário que estava sendo muito observado, caso Boulos vá com Marçal, a chance de Boulos seria maior, isso pelo menos é o que alguns analistas estavam dizendo. A pesquisa mostra que sim, a chance é maior, mas Pablo Marçal vem crescendo num segundo turno contra Boulos. Bom, Ricardo Nunes versus Marçal no segundo turno, vitória seria de Nunes, 50 por 30. Nunes contra Boulos, Nunes, 48, Boulos, 33. Boulos e Marçal, empate técnico, 40, Boulos, 39, Marçal. Como entender aí esse crescimento do Marçal num segundo turno em relação a Boulos em o Josias? E essa liderança aí de Nunes num segundo turno contra qualquer candidato? Todas as pesquisas estão apontando para um favoritismo num eventual segundo turno do prefeito Ricardo Nunes. Ele bate qualquer candidato que se contraponha a ele num eventual segundo round. Havia muita dúvida em relação ao Pablo Marçal, mas a própria Quest, em pesquisa anterior, já tinha... Ele perde também o Marçal num eventual segundo turno contra o Ricardo Nunes, ele perde o prefeito. Mas aquela história de que um embate direto com o Guilherme Boulos daria uma vantagem ao Boulos, isso vale só até certo ponto, que é o ponto de interrogação. O Marçal já tinha aparecido em empate numérico, 38%, com o Guilherme Boulos numa pesquisa anterior. E agora está aí, há um ponto, um empate não é tão cravado, mas é um empate com um ponto distanciando, um ponto percentual apenas distanciando o Marçal do Guilherme Boulos. Então, não vai ser uma disputa simples. Agora, a questão hoje, Fabiola, é saber quem vai para o segundo turno, né? Porque havia uma perspectiva de que haveria no segundo turno, e pela lógica é o que deveria acontecer, um representante da esquerda, um representante mais conservador, da direita, da ultradireita. Só que hoje, esse embaralhamento que se verifica no primeiro turno, deixa dúvidas quanto à presença de quem serão os candidatos que vão ao segundo turno, né? E essa pesquisa da Quest, essa mais recente, ela traz dados que são muito perturbadores para o Guilherme Boulos e para o próprio Lula, que é o padrinho dele, né? E nós estamos, como disse há pouco, há 24 dias do primeiro turno. E o Guilherme Boulos está empacado ali, não sai do lugar. E a aliança dele com o Lula não engrenou. Então, o Guilherme Boulos hoje tem, no primeiro turno, 43% das intenções de voto daqueles eleitores que votaram no Lula em 2022. Então, ele pescou desse eleitorado do Lula 43%. E se você soma todos os adversários do Boulos, eles amealham nesse universo, nesse nicho do eleitorado lulista, 44% da preferência. Se você soma os lulistas que se declaram indecisos, a esses que estão do lado dos rivais do Guilherme Boulos, aí nós vamos para 48%. Se você computa também os lulistas, aqueles que votaram no Lula lá em 2022 e que agora dizem que vão anular o voto ou que vão votar em branco, aí a gente chega a 53% de eleitores do Lula que não estão com o Guilherme Boulos. Isso dá 10 pontos percentuais a mais do que os lulistas que se declaram já seduzidos pelo Guilherme Boulos. Então, isso é para o Boulos, é muito preocupante, porque não tem hoje em São Paulo ninguém reivindicando esse voto. Ninguém está reivindicando o voto do Lula. Só o Guilherme Boulos está levando o Lula à televisão a todo instante. Aí você vai olhar, o Ricardo Nunes tem 17% dos votos do Lula, a Tabata Amaral 13%, o Datena 8%, até o Pablo Marçal tem 6% dos votos de eleitores que votaram no Lula em 2022. Então, o Guilherme Boulos vai ter que fazer alguma coisa. Primeiro, o Lula também vai ter que mergulhar nessa campanha, vai ter que reforçar esse vínculo e, inevitavelmente, vai ter que adotar o voto útil porque vão querer desidatar. Pois não, Fabiola? Não, esse ponto que você está dizendo é tão interessante, só queria entender um pouco mais a sua opinião, porque, assim, a gente vê o Lula não fazendo nenhum efeito aqui no Boulos, pelo tudo que você está contando e a gente vê os números. Porém, se a gente olha no Rio de Janeiro, no Recife, o Lula na campanha do João, na campanha do Eduardo Paes, é mais sobre Boulos, menos sobre Lula ou a questão que o Lula também, nessas outras cidades, não é por eles, é pelos próprios personagens? Como é que você vê aí? Não tem nenhuma dúvida que, nos casos do João Campos e do Eduardo Paes, Fabiola, o que está contando é o desempenho dos prefeitos. Eles são muito bem avaliados, tanto o João Campos em Recife quanto o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E ali, o Lula, na campanha de ambos, é acessório, não tem a relevância que tem em São Paulo para a campanha do Guilherme Boulos. E é preciso notar, Fabiola, que essa pesquisa da Quest, ela revela que o Boulos está perdendo espaço para os seus rivais em redutos nos quais ele imaginava que cresceria facilmente. Então, nas últimas duas semanas, por exemplo, isso está demonstrado na pesquisa da Quest, o Ricardo Nunes cresceu nove pontos entre os eleitores que ganham até três salários mínimos. Ele avançou, o prefeito, oito pontos entre os eleitores que estudaram apenas até o ensino fundamental. Esse é o eleitor tradicional do Lula, o eleitor de mais baixa renda e o eleitor com um ensino fundamental. O Pablo Marçal cresceu nove pontos entre os eleitores mais jovens, com até 34 anos. Nesse nicho do eleitorado, em pesquisas anteriores da Quest, o Boulos era um líder isolado. Hoje ele está 12 pontos atrás do Marçal, nesse eleitorado mais jovem. Então, fica claro que essa pesquisa mostra, vamos ver as próximas, que há uma certa lulodependência do Boulos, que não existe em Recife, em relação ao prefeito, candidato à reeleição, também não existe no Rio de Janeiro. Aqui não. Aqui em São Paulo há uma lulodependência nítida do Guilherme Boulos. E aí, não há como remediar isto, senão, envolvendo-se mais o presidente Lula na campanha e, eventualmente, calibrando o discurso, assim como o Tarcísio de Freitas está fazendo o discurso em favor do voto útil, também a campanha do Boulos vai ter que fazer, vai ter que canibalizar, como disse, esses eleitores do Lula que estão ainda com a Tabata ou com o da Tena. Em algum momento, a campanha do Guilherme Boulos vai dizer, olha, venham para cá porque o risco de não ir para o segundo turno não é negligenciável, ele existe, então é preciso reforçar para evitar que no segundo turno estejam presentes lá dois candidatos de direita, um de direita, outro de ultradireita. E o Boulos não está correndo risco sozinho, Fabíola, nessa campanha. O Lula também está correndo risco, porque ele declarou, inclusive, na convenção, teve presente na convenção que consolidou a candidatura, confirmou a candidatura do Guilherme Boulos, e ele disse, eu sou tão candidato quanto o Guilherme Boulos aqui. Vou ser aqui em São Paulo, será uma disputa minha contra a figura. A figura já está escondida. A movimentação dos votos da figura do Bolsonaro se dá à revelia do próprio suposto cabo eleitoral. E o Lula precisa mostrar que tem ainda influência sobre o seu eleitorado. Sou pena de ele perder em São Paulo, e aí se, na hipótese ainda agora, a meu juízo, remota, porque a movimentação do eleitorado talvez impeça isso, mas na hipótese remota de o Guilherme Boulos não ir para o segundo turno, aí seria uma derrota dupla para o Lula. O Lula perderia para o prefeito, mais do que perder para o Ricardo Nunes, ele perderia para o governador, Tarcísio de Freitas, que iria para o segundo turno como representante da direita, e perderia também, nessa hipótese, ainda remota, para o Pablo Massal, que é o próprio, é a ultradireita, estariam presentes então no segundo turno a direita contra a ultradireita, aí seria uma dupla derrota para o Lula. O Lula não há de correr, não desejaria correr esse risco. Então, o mais provável, e os seus assessores já insinuam isso, é de que ele mergulhe de forma mais intensa ainda do que vem fazendo na campanha de São Paulo. É, não, e é interessante...